O episódio de Pizza Tour 2021 traz hoje a história do Igor de Guarapari, que montou um delivery na casa dele, uma casa simples, mas muito bem ajeitadinha, com uma história de superação. Ele foi demitido em plena pandemia, ele que já foi cobrador de ônibus, chapeiro, já trabalhou em pizzaria, montou o negócio dele e hoje tem uma experiência muito bacana de trabalhar pra si próprio e de sobreviver de uma forma mais digna. Confira aí essa história bem bacana que a gente foi gravar lá em Guarapari, no Espírito Santo. Bom amigos, hoje eu estou aqui em Guarapari pra fazer uma visita e bater o papo com o meu amigo Igor aqui. O Igor tem um esquema na casa dele de pizza artesanal, que ele chama Forneiria Guarapari. Um esquema muito legal, pizzas lindas, que me chamaram a atenção, publicando as pizzas dele no Instagram, fazendo o trabalho, me marcando lá. Eu falei, poxa, quero conferir de perto o trabalho desse cara que ele tá fazendo. E tá fazendo ainda com o Forno Nero, que é o nosso forno, que é voltado pra uso residencial. Mas ele, como tem feito um trabalho sozinho, conseguindo fazer um trabalho legal com o Forno Nero. Igor, é um prazer imenso estar aqui com você. Eu que agradeço, não acredito, poxa. Te vejo, ó. Vim a gente ontem na live e você aqui na minha casa. Tô feliz demais. Mas eu que já morei aqui em Guarapari, o pessoal sabe, eu já morei uns 5 anos aqui. Tenho um carinho muito grande pro Guarapari. O Leandro que trabalha aqui, ele é daqui. Ele comeu por dentro. Ele é daqui. E pra mim estar aqui hoje, conversando com alguém que tem uma história com a pizza, uma história muito legal que vocês vão ver, vocês vão conferir. Pra mim é uma alegria muito grande poder estar mostrando isso aqui que é, Igor. A gente vai estimular, incentivar e inspirar pessoas. Com certeza, quem tem medo de começar pequeno, tem que arriscar, cara. Sim, sim, sim. Ó, o Igor... Faz uma loucura e arrisca tudo, cara. Faz a casa dele, tudo ajeitadinho, arrumadinho, pequenininho, simples, mas tudo muito bem feito. E tem um resultado bacana, tá vendendo uma média de 150 pizzas por mês, é isso? 150, 200 pizzas por mês. 150 vezes. Mas eu prefiro vender essa quantidade, mas qualidade, não vender 500 pizzas, coisa barata, porcaria. Não, porque você, mesmo que se você fosse trabalhar com, voltado a preço, qualidade inferior, você ia ser engolido pra concorrentes que já tem. Já tem. Então você vem escolhendo focar o quê? Em algo diferente, em algo de qualidade, pra você sair do que tem aqui. Né? Se você tá ganhando no mercado. Eu uso o beco artesanal, o peperoni artesanal, tudo do rancho pepirinha, só produz artesanal. E o pelate da tchau também. É isso é uma coisa... Eu evito industrial, cara. Sabe o que é aqui, no Espírito Santo, aqui, nessa região, tem muitos, assim, vilarejos que tem produtores artesanais de coisas. É legal você pesquisar e olhar, ver. Às vezes tem um carro que tem um sítio, faz uma calabresa diferente, uma linguiça diferente. Você pode explorar produtores regionais, de coisas regionais que tem aqui, que só tem aqui. É, da onde que eu compro é regional, daqui de Guarapari mesmo. Vamos lá, um brinde a você. Eu que agradeço. Saúde aí, ó. Saúde. Um brinde a todos vocês. Vamos lá. Quanto tempo, Igor, você tá mexendo com pizza? Dois anos, cara. Dois anos? Dois anos e pouquinho. Dois anos e pouquinho. Você falou aqui pra mim que começou com um forno bolestano. Isso. Começou a fazer pizza com um forno bolestano em casa e depois ele migrou pro Dracarysner. E como foi a ideia, da onde partiu a ideia de fazer pizza? Sua, cara. Minha? Não. Estivei vendo no meu YouTube. Sério? Que isso, meu. Mas é a partir... Você quer quebrar a cadeira aqui? Não, não. Não, não. Não, não. Deixa assim. Espontâneo mesmo. Cara, depois eu vou ver se você quiser. Então, a partir dos vídeos ali, você teve que fazer pizza também. Que nem esse cara aí? Mas peraí, eu perguntei de novo aí. Vamos lá. Então, da onde partiu a ideia de fazer pizza? Bom, já trabalhei de pizzaioso. Sim. Legal. Ele, quando chegou a pandemia, foi demitido. Ah. Eu falei, né? Por isso, eu vendo o seguro, eu vou... Vou me virar. Não vou dar uma esquentada na cabeça. Que legal. Aí comecei vendo seus vídeos, cara. Que bacana. Você inspirou? É uma parada maneira. Você inspirou? Viu que tem mercado. Algo diferencial. É, e ó. E o Inglaterra é uma cidade que é o seguinte. Guarapari. É uma cidade que se você for parar para analisar, a pizza na politica, na politica, na que ele está fazendo, não teria aceitação, não. Porque o público queria um bem cru na história de pizza. É algo tradicional. Algo tradicional, né? Exato, exato. Aqui não tem muita tradição de pizza. O que ele fez? Ele inovou. Ele foi totalmente ao contrário. Acreditou no ideal dele e está indo melhor. A respiração está dando certo até hoje, né? Você está feliz com o seu resultado? Com certeza. Pelo capricho que eu vi dele, eu vejo que você trabalha com felicidade. Com alegria. Tá? Cada dia melhor, cara. Eu acho que isso é bem bacana mesmo. Bom? Então, ó. Quantos sabores você costuma trabalhar? Dez. Dez? Cardápio enxuto. Dou uma revezada de sabores mensalmente, quinzenalmente. O que sai, o que não sai, o que não. Porque eu gosto de usar produtos frescos, entendeu? Não gosto de tirar deixando muito tempo para a joadeira. Sim, sim, sim. Como todo dia. E qual é o sabor que tem a aceitação melhor aqui no seu esquema? Toda sai bem. Toda sai bem? Toda. É que legal. Então, se eu faço um cardápio reduzido, mais algo que sai, tudo. E os seus clientes, eles são clientes que, tipo assim, compram, gostam e continuam comprando sempre? Continuo. É? Bom, eu não vou agradar um ou outro, né? Tem gente que não gosta do meu estilo, mas... Tem gente que não gosta, faz parte, eu também achei a ideia. Eu, quando eu fazia lá no condomínio, tinha gente que não gostava, uma pessoa que queria muita cobertura, super pesada. Ah, não, eu gosto de pizza, sim. Não. Não, não vai agradar. E você tem que seguir... Simples, perfeito, sem muita exagera. Você tem que seguir o quê? Tudo equilibrado. Você tem que seguir um ideal, uma identidade. Eu faço isso e quem gostar, tudo isso. Eu tenho certeza. Não é isso? É sempre o mesmo padrão. Nossa, que legal. E como é que você está trabalhando as suas massas? Maturação é sempre 24 horas. Sempre é sempre 24 horas? Não, nunca menos. Tá. E que farinha? Essa semana eu estou usando vetorela. Está gostando? Sempre. Vai conhecer ela através de você. Legal, hein? Você que me apresentou para o Brasil todo. Sim, eu mesmo conheci a vetorela e assim por acaso. Eu sempre usei caputo, aí uma foto a dia que não tinha caputo, fui no mercado. Então, deixa eu ver essa farinha aqui. Testei e adorei. Não ganhei nada da vetorela. É uma boa farinha, é melhor nacional. É, não sou contra o cidadão, tá vendo? E a nacional, acho que dicas estão aqui para ser dadas, para ajudar as pessoas a... É melhor nacional, mas tem que saber fazer, cara. Não adianta fazer de qualquer jeito. Tem todo o processo. Tem as técnicas, tem que testar. Você apanhou muito para aprender a fazer umas pizzas? Gosto que você falou no salário. O melhor processo é o simples e direto. Já fiz de tudo. Já fiz de tudo? Você me deu de tudo? Contato é de uma hora e duas dobras e acabou. Pronto. Isso. Vamos embora. E vai para a geladeira. Vai para a geladeira. Vai para o potinho. Você vai lá no esquema do potinho. Do potinho. Do potinho. Valeu de azeite. Azeite. Show de bola. Bom. Estou aqui para contar mais uma história de amor pela pizza. De envolvimento com a pizza. E eu considero, sabe o que é isso? Sem brincadeira. Eu sei que você não tem de duas, três mil pizzas por dia. Por mês e tal. Mas a sua história é uma história de sucesso. É uma história de sucesso. Pela estrutura que você começou, da forma que você começou, de baixo, simples. Arriscando tudo, cara. Sem grandes investimentos. Sem grandes investimentos. Consegui ter um resultado desse contínuo. Contínuo. Sempre tem as suas vendas. Sempre tem os seus contatos. E as vendas são vendas pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp, Instagram. WhatsApp, Instagram. Só isso. Não mexe com o iFood, nada. Porque tem caixa, tem que subir preço. E a divulgação, sua divulgação é Instagram. Instagram. Tá bom. Só seguir lá. Forneria agora para o oficial. Vão ver publicações diárias. Várias promoções semana a noite. Bora aproveitar. Gente, forneria Guarapari oficial. Sigam aí para ver. E para prestigiar o trabalho do Igor, que é bem legal. Quem for aqui na região, faça pedidos. Experimente. Porque é feito por alguém que gosta de fazer isso. Que entende o que está fazendo. E isso para mim é muito bacana. Bom, está aqui na cozinha. Ele tem na cozinha dele um forno Dracarys Nero. Aí, ó. O bichinho está pegando fogo. Ele está forte. Ele está preparando aqui. Olha aqui. Tudo muito arrumadinho, organizado. Está vendo aqui os ingredientes do separatinho? Tudo muito bem feito. A massa dele aqui na semolina. Semolina, olha. É. Na semolina aqui a massa dele. Tá. Produtos artesanais. O que, galera? Aqui, ó. Produtos artesanais. Olha. Olha que legal. Isso é local? É regional? É regional aqui de Guarapari. Olha que legal. Vou levar isso aqui para... Vou comprar isso aqui para ver, viu? Depois você me fala onde eu acho. Vou levar para testar e falo para vocês, ó. Que legal. Uma calabresa artesanal. Um bacon artesanal. Um peperoni artesanal. Tá? É Rancho Caipirinha. Rancho Caipirinha. É. Você falou que é o superior original. Ah, esse aqui é o cabrito, né? É. Olha o falsificado aqui, ó. Que nada. Isso aqui é top, galera. É aquela porcaria que o pessoal usa com amido. Aquele negócio. Que de gordura, pô. Não. Manda a bala lá, Igor. Faz uma para nós aí. Dá um paus aí que eu vou organizar aqui. Vamos fazer uma pizza assim? Vamos lá? Vamos fazer uma? Vamos lá. Qual é o nome dessa que você vai fazer? Palermo. A mais famosa aqui. A carro-chefe. Palermo? É. Que legal. Vai abrir. Aprendi. Abre massa com o Rogério. Cadê? 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 E você tem um esquema de motoboy aqui? Dá aí, motoboy. Legal. Entrega até as 22 horas só. Tá. Então vamos lá. Começa com o pelate. Bem encorpado. Bem encorpado. Tchau. Tchau. Eu uso uma porção bem general de pelate, cara. Sim. O pelate, assim, com... Nessa quantidade é demais, cara. É muito bom. Porque é muito gostoso, né? É largado. É diferenciado. Vamos ver. Isso. Vamos lá. Provolone? Calabresa. Calabresa artesanal. Rancho caipirinha. Olha que legal. Tem eva doce nela? Não, tem não. Tá. Só posso saber. Coloca uma porção bem equilibrada. Nada de exagero e nada de pouca coisa. Sem miséria e sem exagero. Isso aí. Tudo no equilíbrio. Essa é a característica da pizza estilo napolitana, né? Exatamente. Cara, eu fico muito feliz de saber que tem pizza boa agora em Guaraparilha. É difícil, cara. Porque eu vim morar aqui e sofria pra comer pizza, viu? Porque essa pizza aqui era um desastre, cara. Era um desastre. Você deve saber disso, né? Hoje em dia, dependendo do lugar também. Aí você tá com mussarela agora? Mussarela, sim. Mussarela em pedaços. Pedaços, buchos. Minha pizza tem esse chum que chama napolitana rústica também. Entendi. Rústica. Ó, os pedaços ficam mais legais pra derreter, viu, gente? Com certeza. Se você colocar ralada ou em fatia, ela derrete muito rápido. Um pouquinho de orégano. Sambona pá. Sambona pá. Vai pro Nero. Show. Pazinha bonitinha. Onde você comprou essa pá? Comprei no Mercado Livre e adaptei, ó. Legal. Boa. Não sei se vai ficar legal porque o gás tá acabando também. Não, não, não. Vai ficar legal se for tá bem quente. Se quiser eu troco aqui pra dar pressão. Não, vamos, amor. Corta isso aí depois. Essa aí já tá no limite do gás já? Tá. Pera aí que o for tá bem quente. É capaz dele... Será? Primeiro aquela selada, uns 30 segundos, tu é? Sim. Joga uns 30 segundos e comece a fornear. Depois de 30 segundos você começa a fornear. Você trabalha com pizza de 30 centímetros. Isso. Tamanho único, não faço meia-meia. Não, né? É padrão. Isso é padrão. Você colocou suas regras. E o pessoal tem aceitado bem? Tem. Quem gosta desse estilo aceita bem. É? Não tem nenhuma crítica, não. Ó. Tá bem, cara. Então, eu queria só lembrar bem também o seguinte, né? O Igor tem um esquema que é um pequeno delivery. Ele tá conseguindo trabalhar com o Nero, né? O foco dele é trabalhar depois com o profissionário, né? Depois. Tá lembrando, não é aquela demanda de 100 pizzas por noite, entendeu? É isso que eu quero. Só pra deixar bem claro aí. Porque se a pessoa vai começar a comprar pra fazer delíverses grandes, né? Isso, não vai dar conta. Não vai dar conta. Só pra deixar bem claro. É, mas... Do jeito que você tá fazendo aqui, pra começar, vai muito bem. Cheiro tá bom, hein? Tá bom. Aí finaliza com uma jeitão fresca. Ó. Cara, que pizza bonita, mano. Eu tinha visto já no Instagram suas pizzas. Cara, o cara tá fazendo umas pizzas bonitas, meu. Olha que legal. Bonita, saborosa. Esse é um... É caprichoso, velho. É outra coisa. Olha aí. Mandou aquela revezada de farinha. Venturelli, é caputo, é... Sim, que legal. Revezando mensalmente. Que bacana. E quanto tempo dura um botijão de gás esse aí? Em média? De trabalho? Aqui. Olha. Legal. Olha, gente, que pizza linda. Nossa. Me deu agora a boca. Ó, a crocância. Tudo bem. Ó, a gratinada. Como o queijo tá gratinado. A calabresa do celular. Toda envergadinha. Isso é sinal que ela... Que ela assou bem. Show de bola. E quanto tempo dura um botijão de gás? Igual eu, gente. Trabalho com o pequeno delivery aqui. Dura 20 dias. Trabalhando a noite toda. Ligado das 18h às 22h. Que legal, cara. De boa. Aí dá pra fazer na média de 150, 200 pizzas. Que top, cara. Nossa, essa pizza tá muito linda, viu? A gente vai finalizar com um angelicão fresco. Ô, Igor, você vai ver que essa sua história vai inspirar tanta gente, cara. Você vai ver disso, pessoal. Depois eu vou deixar o seu contato aí, o seu Instagram. Quem quiser perguntar alguma coisa. Isso mesmo, cara. Pra não ter medo de arriscar e... Quem quiser te perguntar alguma coisa, que tiver começando alguma coisa, te perguntar, você dá alguma dica. Então, vamos lá pra isso. Finalizaram com azeite aqui, ó. Azeite. Bora comer, né, Rogério? Vamos comer. Tô com fome. Bom, vamos saborear essa maravilha. Olha, mas a gente tá em dois, cortei em quatro fatias. Cada um come duas. É. Show de boa. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Abaixo, ó. Olha a perfeição do mundo que são embaixo. Isso aqui, ó. Os alveolos. Olha, ó. Olha aqui, ó. Olha que legal. Show de boa. Vamos experimentar isso aqui, que a cara tá boa, né? Delícia, ó. Massa gostosa. Equilibrando os ingredientes, quantidade aí, tudo certinho. Leve. Olha a crocância, maciez. Calabresa gostosa, hein? Pela diferença da ideia dos ingredientes no mercado. Tem uma coisa de sucesso, hein? Sem comparação. Essa é a carro-chefe, a famosa Palermo. É mais pedido. Que delícia, gente. Muito legal. Ô, Igor. Tá de parabéns, né, caro? Você fez a edição do carro direitinho. Aprendi com você. Pô. Sempre seguindo suas dicas. Top, mano. Não tem como errar, né, cara? Sem medo de investir em coisa boa. Muito bom, mano. Tem uma coisa especial, hein? A pasta de ar do Rogério Silva. Vamos buscar agora. Pasta de ar, meu. Coloca no chá o ar, mano. Olha. Olha aí, gente. Que delícia. Mais uma receita da Rogério. Olha que legal. Sabe o que é legal? Você manda uns patinhos. Pro cara comer o resto da borda, assim. Eu mando ketchup da Raiza. É? O pessoal gosta mais. Aí, se passa de ar, tá adaptando ainda. Como era tudo livre. Mas quem sabe aí, galera, futuramente aí. Eu acho legal pegar os potinhos. Os dois potinhos, assim. Tem que mandar junto. Isso. É exclusividade da casa, tal. Uma coisa única. Molhar a bordinha, né? Uhum. Legal. Hum. Essa pasta de água não tinha, né? Muito bom, né? Cara, sem palavras, viu? Eu sou apaixonado por pizza. Gosto de pizza mesmo, de verdade. Sabe, e é bom você chegar em um lugar com uma pizza de qualidade. Boa. Faz gosto, né, cara? Hum. Olha embaixo, meu amor. Olha o que está embaixo. Sensacional. Lembrando, pizza com a mão, você engana com a faca. Sua esposa está gostando das pizzas? Ela come, né? Come também. Sempre tem a rola a pizza que a noite quer. A massa é muito gostosa. Deve estar fazendo uma sucessão. Pessoas de bom gosto, que nem tem contato com um produto desse, não tem como não gostar. E aí, chegando no nível de alguma lá de São Paulo? Passa de muitos, no nível de muitos pizzarias de São Paulo. Tem muitas bem faladas, né? Vamos assim dizer. Está no nível de pizzarias, assim, top, meu. O negócio é vender qualidade, não quantidade. É quantidade limitada diariamente, ó. 25 por dia. Acabou, acabou. É bom, assim, você se programa. Você sabe já o que você pode fazer. Isso. E também educa o pessoal a pedir mais cedo, mais cedo. É que eu trabalho até as 22 horas só. E atualmente eu só mexo com isso. Só isso. Os pões também. Outra dica sua também. Vendo pão também. Tem um dedo de pão também? Os pões rústicos. Massa de pizza. Na média de 30 a 40 por semana. Quase que sobra. Não, o que eu faço é só para pôr mesmo. Só rolando. Mas é por encomenda. Eu só encomenda. Eu dou uns dois dias assim e entrego. Sucesso também. Eu até parei de anunciar, porque eu não estou dando pão. Porque me atrapalha com produção de pizza. Eu adoro essa alimentada. E em breve você vai precisar de mais espaço. Você vai precisar de mais espaço. E a gente vai trabalhar também. A gente vai te ajudar. Pessoal, quem tiver aqui em Guarapari, tá? Entra aí, ó. Forneiria Guarapari Oficial. Delivery de 18 a 22, né? Quantidade limitada diariamente. Exatamente. Delivery Guarapari. Tá bom? É Delivery Guarapari? Forneiria Guarapari Delivery. É isso? Não? Forneiria Guarapari? É, no Instagram tá Forneiria Guarapari Oficial. Forneiria Guarapari Oficial no Instagram. Entra aí, tá? Lá tem os contatos. É limitado em 25 pizzas por noite só. Então quem tiver na região, não perca. Muito gostosa. Uma pizza de qualidade feita por uma pessoa que gosta do que faz. E isso tem um diferencial total. Não sério, pega um... Tem uns potinhos de... O que eu tenho? De morinho? O que eu tenho? Põe um pouquinho, manda. Como um... Um agradinho. Mas tô vendo o esquema de... Importar tudo também. É... O liquidificador pro potinho. Vai ter que arrumar a bobina plástica pra ele tirar o ponto. Tô colocando o potinho individual. Vamos ter até uma balança toda. Gostei dessa receita sua. Fácil de fazer, né? Segunda vez hoje. Segunda vez da hoje, mas ontem. Fiz ontem. Nossa. Igual eu fiz bife ontem, hoje, jogar piscina. É coisa melhor. Não, com certeza. Isso aqui... Faltou a experiência do delivery. Oi? Faltou a experiência do delivery. Se você quiser dar um toque hoje à noite, hein? Ou amanhã, se a gente vai por aí, é que você que sabe. Minha passanta da bobina. Hum-hum. Olha. Hum-hum. Você tá em forno aí, cachê, você vai? Hum-hum. Tem? Ó. Para quem curte um padrão de pizza rústica, hum... Salão legal. Igor, parabéns pelo sucesso aí, pela qualidade da pizza. Você tá de parabéns, viu? Você tá proporcionando pras pessoas, um produto incrível. Incrível, tá? Gostoso mesmo, de verdade. Gente, muito boa. É... E é... Você vê que é feito com carinho, com cuidado. Tá? Então, o único que eu tenho pra você é parabéns. Eu que agradeço aí a sua visita aí. Vim me prestigiar aqui. Vim com feliz da vida. É, acredito que você vê aí. Não dá pra ir em todos os lugares, mas eu gostaria de visitar todo mundo, né? Um por um. Mas, é... Fico muito feliz em ver um resultado desse. Fico orgulhoso. A gente saber que de uma forma ou de outra, mesmo que seja um pouquinho, eu contribuí em ter uma coisa dessa. Uma cidade que não tinha tradição nenhuma. Pizza, pizza aqui é um... Um horror. Hum... 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 É o que eu faço não, mas é boa. Hum... É boa, meu irmão. Oi, arrumar mais uma noite? Oi? Arumar mais uma noite? Não, se não, bateu o carro. Tá bom. Nossa, que delícia. Deixa eu fazer um panfleto e colocar nos prédios de... Uhum. Viu um panfletinho legal? Isso aí. Já peça aí nisso, não é? Não, agora vai bombar. Chega no... 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 Divulgação. Você tem alguma outra formação? Não? De faculdade, São Leão. De faculdade, São Leão. Mas a gente sabe o que eu sou para ouvir na sua vida. Chapeiro? Trabalhando em prejuízo, já? Claro que o cheiro... É... O que é isso? O valor. E isso te proporcionou ser hoje um vendedor. Se você não for começar a trabalhar de lanche de bobeiro, não queria. Falei, vou atrapalhar. Falar para ver como é que é. Fiquei quase um ano. Na época o lanche era de massa-morte que eu chego. É a Paula em lanche. Olha a linha vermelha. Hoje em dia, mano. Fechou. Muito bom. Tudo de bom. Massa gostosa. Clarice, uma delícia. Quantidade de molho. Simples. Água, só para mim. Aí eu jogo um pouquinho de azeite. 65% da hidratação. Ah, sabe que isso eu vendo a... 45 reais. O que você acha? Muito bom, tá? Justo. Sabe para mim que 20. Honesto. Os cincos do motoboy que eu tenho que tirar. Porque o pessoal está fechando a nada. A vitagem entregue e isso aqui. É o melhor que eu lembro. Porque essa porra tudo junto. Ninguém reclama. Ninguém. Já tira o motoboy, já tira o... Quatro. Se eu coloco um lucro de 20 reais, é... Faz 20, 25. Faz 15, com um monte de quantidade. Pode parecer não é grandes coisas. Com um monte de quantidade. Perilhos, hein? Olha aí. É geral, só. Isso aí, né? Tá aí? Um pouco mais tá aí. Mas eu prefiro vender pizza mesmo geral. Vou lançar um vídeo agora, em breve. Então, sobre sodas italianas. Isso. É vontade. O potinho que você coloca ali, a mão de trás, monta, demanda, prematruzinho, sodas italianas. Fala moda. Eu já pensei em suco de poupa com água e gás também, é mais? Não pode dizer que... É só demais simples. Mais simples, não. É o que que adiciona pra dar pra um tipo um... Um despovo, não pode dizer. Então, vou puxar o poupete aí, que vende. Você põe um pouquinho e água e gás. Só mais nada de gelo. Manda pra pessoa... Uma embalagem madeira também. Manda numa garrafinha, mentira de plástico, fechadinho. Tá na moda, em São Paulo, tá bombando. O madeiro do da menina. Uhum. Quando eu comprei minha bateria, depois eu vou mostrar ali. Foi quando você lançou nela. Eu falei, pô, eu queria ter comprado o nela e eu queria ter a bateria. Eu falei, pô, eu queria ter comprado o nela e eu queria ter a bateria. Eu queria ter uma papada. Tá pra essa. Eu quero um galho, Marcos. Eu lembro que eu vou comprar assim na Alemã. Consegui, cara. E depois chegar mais aí. Vai mais outro. Pra um profissional agora. Um trabalho legal. Eu acho que... A vida, ela... Ela prestigia quem... É batalha. É batalha. É batalha. Eu faço futuramente. Abertiu pra um espaço pequenininho. Chegou, com o meu e foi agora. Da rotatividade. Lugar popular, entendeu? Eu acho que eu tô um fã do Delivery. O fato de você não ter contato direto com as pessoas. Não pegar-se com o lugar, com a água, com a luz. Sabe? O lugar presencial, às vezes, do chove, você não tem nada. As cursões mesmo. O presencial é até mais alto. O custo do presencial... Quando você mandar um molhinho pra pessoa comer as bordinhas, o aproveitamento é bem melhor. Ela vai usar... Isso. Porque muita gente não come a bordinha. Ó. Tá? Pode ser esse aqui, uma das dicas. Pode ser algum outro. Você pode fazer um dia esse cortelão pra você experimentar. Baixa junto folhas de ortelão. Ou salsinha, cebolinha também. Eu já pensei em folhas de majoricão, mas... Tem que ficar muito majoricão na tela, na pista. Mas tem que ser o ortelãozinho pra não chão. Ó, não sobrou nada aqui. Devoramos tudo, a pizza inteira. Uma delícia, hein? Uma delícia. Gente, assim, resumindo. Uma delícia. Muito bem. Eu me sinto muito feliz em poder comer algo bom. Tá? Eu tava falando aqui com o Igor que a gente não tem fome o dia inteiro. Tenho fome três vezes por dia. Eu fico triste quando eu uso um desses momentos pra comer e como algo que não é legal. Que satisfaz, né, cara? E fico feliz quando eu uso um momento de fome pra comer algo bom. Não foi essa pizza. E de ver... Não soubrou nada. Não soubrou nada. E de ver, sabe o quê? Uma história bacana igual essa de uma pessoa que foi demitida na pandemia, que não abaixou a cabeça, não ficou aí chorando nas pitangas, esperando alguém ajudar. Correu atrás. Investiu tudo o que tinha. Investiu tudo o que tinha. Investiu o que tinha em algo pra poder melhorar de vida, tá? E não ficou rico. É difícil ficar rico com isso aqui. Mas hoje... Tem uma vida boa. É empreendedor. É dono do próprio negócio. Faz o próprio negócio. Vive do próprio negócio, tá? E isso... A tendência disso é só crescer. Porque quem faz isso, faz geralmente com carinho, com cuidado. Igor, muito obrigado. Agradeço. Muito obrigado. Satisfação. Com o ICB. Obrigado pela pizza sensacional, tá? Uma pizza que eu pagaria com todo prazer, porque vale, tá certo? E uma história dessa que eu vou ter um bom, assim, prestígio em poder mostrar pros meus seguidores. Tem uma dica aí pra quem quer empreender e tem medo de investir. Arrisca tudo o que não é certo, cara. Só trabalha com produto bom. É receita do sucesso. Ter muita coragem. Força de vontade, tá? E acreditar em si próprio. Tá bom? Gente, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, dessa história... De mais essa história bacana de superação. Tá bom? E até o próximo vídeo. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado.